Fome. E aí? Tudo bom, chefe? Tá na fome aí, não? Oi? Tá na fome mesmo? Dá 20 pra ele. Ninguém tá acreditando que todo mundo tá passando fome, rapaz. É verdade, rapaz. É, ninguém tá acreditando. Chega de ganhar até quanto? Chega de ganhar até quanto? Por quê? Por dia, pedindo. Por dia? Dá 20 pra ele, tá vendo? Depende. Depende do dia. Faça a minha, faça o que? Faça aqui, faça aqui. O pessoal tá vendo. Viu? Cobrama, tá ruim, né? Galo, tá com crise. Tá isso, tá tudo parado aí, moço. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro. Dá 20, dá 20? Ó. Esse negócio tá tudo parado aí na cidade. Dá mais 50. Tem que ajudar, tem que ajudar. Entendeu? Mais 5 aqui. Essa cidade aí tá... O pessoal tá tudo... Eu queria perguntar um negócio pra você mais perto. Para pra lá, pra sair da filmagem. Você chega até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Quer mais um? Vai lá, senhor. Vai, garabundo.